E se a hipnose der errado? E se a mão não colar? E se o ídolo não aparecer? O que eu faço? Vai aprender agora, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delisola, professor de psicologia, professor de hipnose. Comecei uma nova série de vídeos aqui no canal. Um novo curso de hipnose sem transe, em que eu apresento a hipnose de uma forma mais científica. E já falei de várias técnicas aqui no curso, e surge aquela dúvida. E se der errado? O que eu faço se der errado? E esse se der errado serve para qualquer coisa. Tanto hipnose sem transe, se quiser fazer hipnose tradicional, com indução hipnótica, enfim. E se der errado? O primeiro ensinamento que eu acho que é essencial para a hipnose é o seguinte. Na hipnose, não importa o que acontece, o que importa é como que você reage com aquilo que acontece. Às vezes o cara vai lá, vai colar a mão, não cola, faz assim, ao hipnotista. Nossa, que pina, né, que não funcionou. Cara, eu tô valorizando o que deu errado. Então você vai soltar, beleza, soltou. E aí, sentiu a atração? Ah, sentiu um pouquinho, então beleza, vamos fazer outra coisa. Hipnose é igual uma dança. Não existe certo e errado numa dança de casal. Se eu tô dançando com uma menina e a menina erra, ou se eu erro e a menina percebe, ela vai fazer de tudo para contornar o problema e eu vou fazer de tudo para contornar o problema. Não é para poder ficar acusando que deu errado, apontando que deu errado. Então se eventualmente deu algo de errado, eu simplesmente vou dar pouca relevância para isso. Esse é o primeiro ensinamento. Na hipnose, a sua reação importa muito mais do que realmente o fenômeno que está acontecendo. Às vezes, a outra pessoa só sentiu a mão colada, mas você reagiu de forma tão positiva com a mão colada, elogiou tanta pessoa, a pessoa ficou tão animada com o poder da imaginação dela. Você brincou depois de colar a mão no braço e brincou de fazer uma auto-hipnose, ensinou a pessoa a dormir melhor, enfim. Se você deu para a pessoa uma experiência mega positiva, se você não ficou preocupado demais com o que deu errado, só isso já vai fazer a hipnose ser um sucesso, mesmo que as rotinas não funcionem direito. Não é a rotina funcionar direito que faz a hipnose ser um sucesso, mas principalmente a sua reação. Então, a primeira coisa é essa. O que importa é a reação que você vai ter. Segundo ponto, lembre-se, a outra pessoa, geralmente, agora é geralmente, não é um hipnotista. Então, você está fazendo, sei lá, uma indução de David Allen. Deu errado alguma coisa? Cara, não tem problema se deu errado, não. Passa para frente. Ah, o olho não colou, não tem problema, passa para frente. Você não tem que ficar valorizando o que der errado, não. Se eventualmente o olho não colou, cara, passa para frente, vai fazendo outras coisas, muda de indução, muda de exercício. A mão não colou, o dedo magnético não funcionando tão bem. Tem a mão magnética, vai alternando entre exercícios. O mais problemático não é nem o negócio não funcionar. Na verdade, o funcionar ou não é uma percepção subjetiva. Talvez aquela hipnose, isso é curioso, em que a pessoa deu menos sinal de hipnose, ou sinal de transe hipnótico, sintomatologia zero. Mas a pessoa, na subjetividade dela, falou que a sensação foi incrível, foi maravilhosa. Hipnose sem falha, no meu conceito, não é uma hipnose que acontece tudo que eu quero. Mas sim uma hipnose em que eu não transpareço, que estou chateado com falha. É uma hipnose em que eu, se estou lá dançando com a menina, ela pisou no meu pé, cara, eu continuo no passo básico, sem problema algum, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma hipnose sem falha. Então, a falha na hipnose, não está na rotina que acontece ou não acontece, e sim na sua reação como hipnotista. E aí, já teve problemas assim, durante a hipnose, de algo não funcionar direito, e você contornar bem, fazendo outras coisas? Coloca a hashtag hipnose sem falha. E até a próxima.